Na imagem da página 57, é possível observar parte da cidade onde o Lucas mora. É uma cidade fictícia e o Lucas também, né? O bairro chama Jardim Lilás. Ele gosta muito de lá. Será que tem algum motivo de esse bairro ser Jardim Lilás? Fiquei pensando. Daí eu consegui observar que tem algumas casas, algumas coisas de lá. Será que é por isso que o bairro que ele mora chama Jardim Lilás? Então, daí está perguntando assim na próxima página. E você, conhece o seu bairro? Como é o nome do bairro que você mora? Você vai precisar da ajuda dos seus pais. Pergunta para eles e preenche essa página 58. Por que será que esse bairro recebeu esse nome? Uma coisa eu digo. Existe um bairro que chama Centro em todas as cidades. E Centro é a primeira parte que foi criada, que está no meio da cidade. Então, você pode colocar aí. Centro é porque é a região central da cidade, tá? Se o teu bairro for centro. Mas que nome que tem o teu bairro? Por que será que ele recebeu esse nome? Explique. Essa é a pergunta 2. E a pergunta 3. Faça um desenho ou colhe uma fotografia que representa um local do bairro onde você mora, que seja uma referência para a cidade ou para você. Pensa aí. Quando você está chegando no seu bairro, você lembra de quê? Você vê o quê? Daí você tira a foto ou desenha. Pode ser desenhado. E lá embaixo está escrito assim, ó. Todos os bairros são iguais? Com certeza não. Existem bairros que têm muito comércio. Existem bairros que têm muitas clínicas médicas. Existem bairros que têm muitas casas, moradias. Comparando o seu bairro com o do colega, o que você pode observar? Não vai dar para você comparar, tá bom? Dentro de cada cidade, existem bairros com histórias diferentes. Com certeza, sua cidade e seu bairro também têm histórias diferentes. Na página 59, está dizendo assim. As cidades são compostas de vários bairros, uns diferentes dos outros. Alguns são mais antigos, que é o caso do centro, e outros mais novos, como os bairros novos de moradia, residenciais. Cada bairro vai sendo construído de acordo com a história das pessoas que ali passaram a viver. Veja os exemplos que podem ser observados na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, olha lá. Texto complementar. O bairro Bom Fim. O bairro Bom Fim, próximo ao centro da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem duas histórias interessantes que explicam o seu nome atual e o nome do parque que fica dentro do bairro, o parque Farroupilha. Também chamado de parque Redenção. Olha lá em cima o que é redenção. Redenção, libertação, resgate, condição de liberdade. Voltando para o texto. Em 1867, foi construída a capela do Senhor do Bom Fim. Era um templo pequeno voltado para os cultos religiosos da humilde população rural que vivia ao redor. O caminho que levava até a capela foi chamado de Bom Fim e permanece até hoje dando nome ao bairro. Perto dali, existia uma área com muita vegetação, onde os escravos se refugiavam. Em 1884, o local recebeu o nome de Campos da Redenção, em homenagem ao fim da escravidão da cidade de Porto Alegre. Mesmo sendo livres, os descendentes de antigos quilombos permaneceram lá. Em 1945, o parque foi construído no local e recebeu o nome de Parque Farroupilha, dedicado aos farrapos que lutaram na guerra. Porém, ainda hoje, a maioria das pessoas conhece o lugar como Parque da Redenção, ou somente Redenção. Durante esse bimestre, nós vamos estudar sobre quilombos, aldeias indígenas ou indígenas que estão em bairros da cidade, e uma parte muito interessante são os bairros de imigrantes. Vale a pena você se esforçar para conhecer, viu? Hoje eu estou deixando no link para você conhecer um pouquinho de alguns bairros que tem na capital de Minas Gerais.